Adolescentes fazem descoberta rara, e encontram em Israel moedas de ouro puro pertencentes ao final do século IX durante as férias de verão. Os jovens acabaram desenterrando um jarro de barro cheio de centenas de moedas de ouro, que permaneceu imóvel por mais de 1.100 anos. Tesouros enterrados, no final das contas, são mais reais do que a gente imaginava. Recentemente, dois adolescentes israelenses, durante férias de verão, desenterraram um jarro de barro que armazenava centenas de moedas de ouro, que permaneceram intocadas por mais de 1.100 anos. Os jovens, de apenas 18 anos, faziam parte de uma escavação arqueológica perto da cidade de Yavni como voluntários, e, na semana passada, acabaram realizando a descoberta extremamente rara de 425 moedas de ouro, assim como informou a Israel Antiquities Authority em um comunicado oficial, divulgado na última segunda-feira. Ainda segundo a instituição, as relíquias, fabricadas com um material precioso e puro de 24 quilates, datam do final do século IX, quando o califado Abássido Islâmico, controlava a maior parte do Oriente Próximo e do Norte da África. Já de acordo com Robert Kohl, um especialista em moedas, o tesouro teria percorrido um longo caminho na época. Com essa quantia, uma pessoa poderia comprar uma casa luxuosa em um dos melhores bairros de Fustat, a enorme e rica capital do Egito naquela época, comentou o estudioso também por meio do comunicado. Outro ponto abordado pelo IAA, foi o fato da descoberta ser denominada, como uma conquista extremamente rara, já que o ouro costumava ser derretido e reutilizado por civilizações posteriores. Os arqueólogos do instituição, Liat Nadavs e Ibi Elia Haddad, em um comunicado conjunto, explicaram que as moedas foram encontradas em excelentes condições, como se tivessem sido enterradas no dia anterior, e que quem as enterrou? Quem encontrará a próxima botija com moedas de ouro? Fica na imaginação dos detectoristas de plantão. Inscreva-se no canal, ative o sininho, e deixe o seu like. Detectando geral Rio de Janeiro, canal de detectorismo, natureza, e paisagem. Obrigado por assistir, e volte sempre!